Hoje é bem-vindo para mais um vídeo do meu canal e a gente tá rindo por causa que eu falei em rolar estranho Então já deixe aquele, 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 aquele like, escreve no canal, ative o sininho das notificações Para o Napoleão de novo que tá super legal, escreve no canal dela e no meu, que o meu vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo E dela também, e esse vídeo vai para os dois canais Então, a gente tá fazendo um vlog, a gente vai mostrar o céu Gente, olha o céu, como que ele está Olha o céu Então agora a gente vai mostrar outra coisa, né Rafa? É Olha aí a cachorra e o cachorro Os dois faltados É, e a gente vai mostrar isso daqui Tá, 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 surpresa, pra quem não sabe o que é isto É Pode falar, pode falar? Não Ah Faz esse A de novo Ah, não Pode falar, calma aí Calma aí Um, dois, três e um negócio de Um negócio de Um negócio de colocar Rede Isso mesmo E olha só, gente Ele é misterioso Ou sabe por quê? Por causa que você abre aqui E tem isso de colocar a rede E os cachorros estão em cima Não reparem esse barulho da cachorra E tem um bem aqui E olha isso, gente Tem que ter ouvido Né, gente? Pra aguentar isso Não é, Rafa? Então, pessoal Esse foi o vlog Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Tchau Tchau Gente, tá vendo como é que é os cachorros?